Agora, a devoção Como nós estamos vendo Numa partilha passada, anterior A devoção É um dos maiores Impulsos Se não o maior impulso Que nós temos Ou que nós teríamos Para nós chegarmos a uma consciência superior E para irmos Transcendendo Todas estas etapas iniciais Agora Na devoção Nós não teríamos Que ser só amorosos Simpáticos Serviçais Isto não é bem devoção A devoção é nós Sermos tudo isto Mas termos realmente Um ímpeto Temos realmente uma decisão Que toma todo o nosso ser Para nós nos transformarmos Então através da devoção Desta devoção inteira Desta devoção perfeita A realidade interna Diante desta devoção Ao progresso Desta devoção A evolução Então estes processos De transformação De sublimação De transmutação Isto acontece Quase imperceptivelmente Para o indivíduo Ele se ocupa É da sua devoção Da sua devoção Ao processo Ao progresso Da sua devoção À evolução À evolução Superior Este é que é o ponto O que é o ponto?